Salve, salve meus irmãos, Motumbá, Axé a todos, quem já ouviu falar, quem já ouviu dizer, quem conhece essa folha aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, nos descritivos, para ver quem sabe que folha é essa, essa folha aqui é uma planta de Exu, excelente para você ter dentro de casa, excelente para você trabalhar nas forças de Exu, como proteção, como cruzar imagens de Exu, de Pombagira, essa planta aqui vocês podem ferver a água, fervam a água, joguem ela lá e desligam a água quando estiver fervendo, deixe esse caldo começar a criar, quanto mais folha dessa melhor, deixe esse caldo começar a esfriar e depois vocês passam, jogam a água na frente da sua casa, pega um recipiente, coloca a água e ferve a água, vocês vão ferver a água, coloca essa planta lá dentro, depois de colocar essa planta lá dentro, eu vou falar o nome para vocês, vocês vão pedindo para Exu proteção, vão pedindo quebra de demanda, quebra de magia, quebra de feitiço, Exu tome conta, que ele guarde na frente de sua casa, que nada e ninguém possa atrapalhar e efetuar negatividade contra a sua casa, contra você e sua família, e vocês vão jogar essa água na frente da casa de vocês, vocês vão ativar uma energia tão forte de Exu, que vocês vão entender o que eu estou falando, se fizer isso aqui uma vez por semana, a força de Exu vai estar na porta da casa de vocês de Guarida, já se inscrevam no canal e ativem o sininho pessoal. Essa planta aqui pessoal, ela tem o nome de pinhão roxo, pinhão roxo é uma planta excelente para trabalhar na linha de forças de Exu, então você que quer conhecer essa planta, que é pinhão roxo, dá para tomar banho dessa planta nas forças de Exu, utilize uma só para um litro d'água, você utiliza uma folha da planta de pinhão roxo. Mais um pouco de conhecimento para vocês, então ferva a água, joga na frente da tua casa com pinhão roxo, nas forças de Exu e de Pombagira, isso aqui vai ajudar a trazer a proteção na casa de vocês, pinhão roxo, que assim seja, salve salve de ar de preto velho, axé meu povo.